A hora chegou, hein? O Cria está de volta. Aqui é Vasco. É, meu parceirinho, a hora chegou. O Cria está de volta. Aqui é Vasco. Irmão, nesse giro de notícias, vamos trazer mais informações sobre a festa, a grande festa que o Vasco prepara para a apresentação do craque Alex Teixeira. Vou trazer também informação sobre o Cruzeiro devendo ao Vasco. Cara, o buraco que o Cruzeiro se meteu. Irmão, não é à toa que o Cruzeiro já está na terceira temporada jogando Série B. Deve, está devendo a todo mundo. Até o Vasco, ele precisa pagar alguns reais. É, irmão, essa parada. Ó, tem torcedor do Vasco pedindo Bernardo, maluco. Acredita numa parada dessa? É, Bernardo foi lá comentar na postagem do Alex Teixeira voltando ao Vasco. E aí, galera, chegou firme. Eu vou trazer esses comentários aqui para vocês. Ó, a vinheta está vindo. Eu já estou... É, meu parceiro, está chegando agora. Já sabe, daquele jeito, aquele esquema, você curte esse vídeo, você comenta no vídeo e se inscreve no canal da Amo Vasco TV para concorrer ao caminhão de prêmios que a gente sorteia aqui no canal. Todo fim de semana tem um sorteio de uma camisa oficial do Vasco, modelo suporter da capa. O Vasco joga sábado contra o Sampaio Correia. Terminou o jogo ali por volta de seis e meia da tarde. Estarei ao vivo aqui no canal, falando tudo da partida e ainda sorteando mais uma camisa oficial do Vasco, modelo suporter da capa. Ó, se liga. O canal está chegando agora a 50 mil inscritos. Chegou, cravou 50 mil, a gente vai sortear um corta-vento da capa também para os inscritos. Então, ó, chama seus amigos vascaínos, familiares vascaínos, completou 50 mil, tem mais um sorteio aqui para concorrer. Precisa estar inscrito no canal, curtir e comentar os vídeos da semana, porque o sorteio é feito, né? Eu escolho, o sorteio é feito da seguinte forma. Eu escolho um vídeo aleatório da semana e aí faço o sorteio de um comentário aleatório nesse vídeo. Parceiro, seguinte, palavras do nosso Alex Teixeira. O cara está empolgado, ó. Se ele ligar, abre aspas aí. Hoje é um dia muito especial para mim e toda a minha família. Estou voltando para o lugar onde tudo começou e para o clube do meu coração. Ó, irmão, até repia, parceiro. Nunca escondi de ninguém o carinho que tenho pelo Vasco e o meu desejo de voltar. Então, estou muito feliz com esse momento. É a realização de um sonho. Não há sensação melhor que voltar para casa. Não vejo a hora de reencontrar o torcedor e fazer minha primeira partida. O que posso garantir é que vou fazer o meu melhor para recolocar o Vasco no seu devido lugar. Parceiro, isso aí é Alex Teixeira, o novo reforço do clube de regatas Vasco da Gama. Nascido em 6 de janeiro, de 90, 32 anos. Nascido em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Posição meia e atacante chega para ajudar o Vasco nessa trajetória rumo de volta à Série A. Muito boa sorte ao Alex Teixeira. O Vasco prepara uma super festa na partida de terça-feira contra o Ituano. Inclusive, a partida ia ser 7 horas da noite. O Vasco mudou o horário para 9 e meia para dar tempo do torcedor chegar tranquilo, chegar cedo. E acompanhar toda a grande festa de apresentação do craque Alex Teixeira. Vascarente fica como? Alex Teixeira. É Vascarente tá que tá, irmão. A Vascarente tá que tá. Irmão, ó, seguinte, próxima notícia é sobre o Cruzeiro devendo até ao Vasco. Vocês sabem que o Cruzeiro tá devendo a todo mundo, né? Inclusive, o Cruzeiro entrou na justiça pedindo recuperação judicial. E aí tem a listagem de quem o Cruzeiro deve. Irmão, até o Vasco tá nessa lista. O Cruzeiro tá devendo 258 mil reais ao clube de regatas Vasco da Gama. Tá devendo, tem que pagar. Alô, Ronaldo. Alô, Ronaldo Fenômeno. Pode cravar aqui na continha. Tá devendo, ó. Tem que pagar. Irmão, ó, os clubes brasileiros realmente, né, cara? É muita má gestão, né, cara? Por isso que foram colocados à venda Cruzeiro, Botafogo e agora o Vasco. Tomara que no Vasco dê tudo certo com relação à SAF. Irmão, Alex Teixeira apostou lá, né? Tava voltando ao Vasco e tal. E aí veio a galera, né? Felipe Coutinho. Pra cima, fenômeno. Veio, inclusive... A hora chegou, hein? Esse cara aqui, ó. Aqui é Vasco. É, aqui é Vasco, Alex Teixeira. Aqui é Vasco. Inclusive esse cara aqui, ó, irmão. Bernardo, irmão. Olha o Bernardo comentando na postagem do Alex Teixeira. Boa, irmão. Deus te abençoe. E aí vem a torcida do Vasco. A Vascarente, ela não se aguenta, né, cara? A Vascarente não se aguenta. Olha os comentários dos torcedores, irmão. Volta também. Falando pro Bernardo. Volta também. Volta também. Era bom ter você de volta para o Vascão. Volta também. Só vem a caber... Irmão, que loucura, cara. Que loucura. Volta também, monstro. Vem também. Volta também, mano. Volta. É, parceiro. Você é Vascarente querendo a volta do Bernardo, irmão. Que loucura, parceiro. Que loucura, irmão. Comenta aí. Já aproveita, comenta aí se você gostaria da volta do Bernardo. E aí eu separei para vocês aqui os últimos times que o Bernardo passou. Depois daquela passagem pelo Vasco, né? O Vasco, na época, ele passou pelo Vasco. Tem uma boa passagem ali em 2011, 2012. E aí acabou emprestado para o Santos. Emprestado para o Palmeiras. Emprestado para o Ceará. Voltou ao Vasco. Jogou ali em 2015. Já não jogou nada, né? E aí depois, ó, irmão. Foi só Coritiba. Botafogo de Ribeirão Preto. Passou pelo Ipatinga. Futebol da Arábia. Volta Redonda. Irmão, Rio Branco do Paraná. Segunda divisão do Paraná. E agora o Bernardo. Tá? No Brasiliense. Faz tempo, né, irmão? Faz tempo. Que o Bernardo não apresenta futebol de alto nível, né, cara? Pô, torcida Vascarente. Calma, Vascarente. Calma. Não é bem assim, né? Calma. Muita calma nessa hora. O Alex Teixeira é outro papo. Jogador, 32 anos. Estava na Europa. Tá voltando. Tem mercado na Europa. Bernardo, na minha humilde opinião, não cabe mais no Vasco. Desculpa, Vascarente. Eu também sou Vascarente. Mas Bernardo não dá. Queria que você comentasse sobre esse assunto, né? Bernardo, cabe ou não de volta ao Vasco? Comentou? Não esquece de curtir. E se não tiver inscrito, se inscreve no canal pra concorrer ao caminhão de prêmios na Amo Vasco TV. Lembrando, hein? Tem prêmios também exclusivos para membros. Irmão, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Tem toda a relação dos prêmios sorteados pela Amo Vasco. Ó, tô indo nessa, tá? Valeu. Saudação de vascaínas. Saudação de vascaínas. Saudação de vascaínas. Obrigado.